No portão da cerca, ressoaram quatro pancadas rítmicas. Nemechek respirou de novo. As quatro pancadas eram o sinal convencionado dos rapazes da rua Paulo. Foi abrir correndo a porta aferrolhada. Entrou o bocão, acompanhado de Cela e Gerib. Nemechek mal continha a impaciência de contar-lhes o terrível novidade. Mas nem por isso esqueceu a sua qualidade de soldado raso e o que devia aos capitães e aos tenentes. Fez a saudação militar, mantendo-se em posição de sentido. Olá, disseram os recém-chegados. Que há de novo? Nemechek posse a fazer gestos, como que procurando o ar. Queria contar tudo de uma vez. É horrível! Gritou. O quê? É espantoso! Vocês não vão acreditar! O quê? Chico antes esteve aqui. Dessa vez foram os outros que se espantaram. Não, não é verdade, disse Gerib. Nemechek pôs a mão no peito. Juro! Não jure! Disse Boca. E para dar maior peso às suas palavras, berrou. Sentido! Nemechek perfilou-se. Boca aproximou-se dele e disse. Agora conte o que viu, tim-tim por tim-tim. Quando entrei numa das ruas, disse Nemechek, o cachorro latiu. Foi atrás dele e ouvi um ruído na fortaleza do meio. Subi e vi chicoate de camisa vermelha. No forte? No forte! Respondeu o loirinho. E por um triz não jurou de novo. Já estava com a mão no peito, mas a um olhar severo de boca, abaixou-a e acrescentou. Levou a bandeira também. A bandeira? Perguntou Jellet. Sim, a bandeira. Todos eles foram correndo ao forte. Nemechek corria modestamente atrás dos outros, em parte por ser soldado raso, em parte porque o chicoate, quem sabe, talvez andasse ainda por ali. À vista do forte, estacaram. Com efeito, a bandeira sumira-se. Nem sequer o cabo estava mais lá. Todos ficaram muito excitados. Só boca se conservou de sangue frio. Peça à sua irmã, disse a Jellet, que faça outra bandeira, para amanhã. Está certo, respondeu Jellet. Mas não há mais fazenda verde. Vermelha ainda há, mas a verde acabou. Boca não se perturbou. E branca? Ah, que faça então uma bandeira branca e vermelha. De agora em diante, serão essas as nossas cores. Todos concordaram. Gary dirigiu-se a Nemechek. Soldado? As ordens! Modifique as leis nestes termos. De agora em diante, nossas cores são o branco e o vermelho. Pois não, tenente! Generoso, Gary disse então ao soldado que se mantinha em continência. Descanse. E Nemechek descansou. Os demais subiram ao forte e verificaram que Chico Ad quebrara o cabo da bandeira, pregado ao parapeito. A parte que ficara debaixo do prego ainda estava lá, destroço melancólico. Do grão ouviram-se gritos. Olá! Olá! Era o grito convencionado. Os outros deviam ter chegado e estavam procurando-os. De muitas gargantas vinha o grito. Olá! Olá! Chele chamou Nemechek. Soldado! As ordens! Responda a esses gritos. Pois não, tenente! E fazendo da mão o porta-voz, Nemechek soltou na sua vozinha fina. Olá! Nisto, desceram e foram-se encaminhando para o descampado. No meio deste, viam-se os outros, Tchonakosh, Weiss, Kende, Kolnay, mas alguns formando um grupo. Ao verem Boca, todos se perfilaram por ser ele o capitão. Olá! Disse Boca. Kolnay adiantou-se. Capitão, ao entrarmos, encontramos a portinha aberta. Segundo a lei, deveria estar aferroliada. Boca lançou um olhar sévero aos que o acompanhavam. Estes, por sua vez, olharam todos para Nemechek, o qual já estava com a mão no peito, prestes a jurar que não fora ele que deixara a portinha aberta, quando o capitão perguntou. Quem entrou por último? Não houve resposta. Ninguém entrara por último. Todos permaneciam silenciosos quando Nemechek disse aliviado. Foi o capitão que entrou por último. Eu? Perguntou Boca. Sim! O capitão refletiu um instante. Tem razão. Confirmou sério. Esqueci-me de aferroliar a portinha. Tenente, inscreva o meu nome no livro negro. Gary tirou do bolso um livrinho preto e anotou em letras grandes. João Boca. E para saber de que se tratava, acrescentou. Portinha. Os rapazes observaram a cena com satisfação. Boca era um rapaz justo. Castigando-se a si mesmo, acabava de dar um exemplo de hombridade superior aos da aula de latim, cheia de carácteres romanos. Mas Boca também era homem e tinha as suas fraquezas. Depois de ter se castigado a si mesmo, virou-se para Colnai, que lhe anunciara que a porta estava aberta. Você poderia falar menos. Tenente, anote Colnai como delator. O tenente sacou novamente o livrinho preto e anotou Colnai. No livro negro não se lia outros nomes senão o dele. E o tribunal que se reunia todos os sábados condenava-o sempre a ele. Não havia por onde. Era o único soldado raso. Então puseram-se a conversar. Ao cabo de alguns minutos, todos sabiam da novidade. Chico Ad, capitão dos camisas vermelhas, atreveram-se a penetrar no próprio coração do grundo, subiram ao forte do meio e arrancaram a bandeira. A indignação era geral. Todos rodearam Nemechek, que acrescentava cada vez mais pormenores ao seu relatório. Disse-lhe alguma coisa? Ora se disse, retrucou Nemechek com orgulho. Ele gritou, Você não tem medo, Nemechek? Aí o lourinho engoliu em seco por sentir que não disserá a pura verdade. Era antes o contrário da verdade, pois dava a impressão de que se conduzira com muita coragem, a ponto de espantar Chico Ad, o qual lhe teria perguntado de tão surpreso. Você não tem medo, Nemechek? E você não teve medo? Eu? Não. Fiquei ao pé do forte, mas ele desceu pelo outro lado e sumiu-se. Fugiu. Gerib interrompeu. Não pode ser. Chico Ad nunca fugiu de ninguém. Boca olhou para Gerib. Como? Está defendendo Chico Ad? Não é isso. Disse Gerib um pouco mais baixo. Mas não me parece provável que Chico Ad se assustasse com Nemechek. Todos riram. De fato, aquilo não parecia muito provável. Nemechek, perturbado no meio do grupo, encolhia os ombros sem nada dizer. Mas Boca tomou a palavra.